E aí, amor? É a menina unida. É a menina unida? Acho que ela já sabe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Eu tô nervosa mesmo. É real. Não tem como não estar. I'll be a warm place to lay When you're feeling cold When our parents pass away And our own hairs turn to grey When all that's left of me Is this song And I will be Yeah, I will be I will be Whatever you feel Yeah, I will be Yeah, I will be Try my best to be Whatever you need Me to be Yeah, I will 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 be